Opa, a carreta furacão! 3x1, foda-se! Caralho, moleque! Rapaz, o moreno está ignorante, não é, cara? Que é isso, moreno? Você não é assim, tem a cama morena. Rapaz! Depois do que eu estou enxergando minhas peças. Estar com o fogo em torno da minha pele. Ou ligar o lugar de novo, e eu estoura a vida por anos. Estou respirando. Os olhos que me deixam aberto. Estão muito fortes os bichos aqui, não. Acho que os boys do pico estão muito fortes para essa galera aqui, viu? Não sei o que está acontecendo, não. Essa galera aqui está... Caralho, o maluco é brabo! Porra! Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem para o reidoscoins.com.br